Legislatura, nós vamos suspender a reunião por cinco minutos. E aí, presidente? Tanto aperte o comando, registra a presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência... Ah, está. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater com a presença do presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais, Gasmig, os projetos da empresa no Estado e o planejamento para os próximos anos. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 3.311, 2021, no primeiro turno do qual avocou a relatoria. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Nós vamos suspender, aguardando o presidente Gilberto Ali, para que ele possa terminar a sua entrevista. A presidência convida para a mesa, já está aqui, o doutor Gilberto Moura Vale Filho, diretor-presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais, Gasmig. Também quero convidar o Rodrigo Súlia Pazani de Freitas, diretor técnico da Gasmig. Passa-se a favor, doutor Rodrigo. E o doutor João Paulo Campos, também assessor da presidência da Gasmig. Passa-se a favor. Agradecer o nosso grande amigo, o deputado Adriano, que representa o Rio Casca. Hoje é um dia ativo, por exemplo, porque nós vamos ter, e foi decidido ontem, três reuniões, agora dez horas, duas horas e dezoito horas. Então, os deputados estão em reunião, mas vão chegar. Mas a presidência também agradece aos outros colaboradores dessa grande empresa de Minas Gerais, que é a Gasmig. Quero parabenizar pelo trabalho de vocês e, na qualidade de autor do requerimento que originou essa audiência pública, eu quero tecer as minhas considerações iniciais. Primeiramente, presidente Gilberto, a gente sabe da importância da Gasmig para o desenvolvimento do nosso Estado. Nós já, há bem tempo, já fizemos vários requerimentos e, logicamente, todas as regiões do Estado de Minas Gerais gostariam de ter a Gasmig. Eu que venho lá do norte de Minas, da cidade de Montes Claros, é o grande sonho daquela região, não só de Montes Claros, mas de Bocaiú, Vigênio, Navarro, Corinto, Buenópolis, Corvelo, que possa ter a Gasmig como indutora do desenvolvimento. A gente sabe que o gás, além de ser uma energia, Adriano, mais limpa, bem mais limpa, e também um custo mais barato. Então, quando o gás chega, o desenvolvimento chega e, logicamente, com custo mais barato, isso faz com que outras empresas possam ir para aquela região e quem ganha é o consumidor final com os preços mais baratos. Então, neste momento, eu quero agradecer o presidente Gilberto e vou passar a palavra para ele para que ele possa mostrar os estudos da Gasmig para 2023 até 2026, final do governo. E a gente espera que a Gasmig possa atender as reivindicações dos nossos parlamentares. tem leis aqui, projetos de leis já também para que a gente possa realmente debater. O deputado Adriano quer que o gás chegue lá no Rio Casca, não é? Graças a Deus. Foi prefeito lá. Então, na verdade, a gente agradece mais uma vez a toda a equipe da Gasmig e passo a palavra para o presidente Gilberto para que ele possa expor o seu trabalho e também as perspectivas da Gasmig. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao deputado Gil Pereira pelo convite. Para mim, realmente, é um grande prazer e uma grande honra estar falando nessa importante casa. De certa forma, prestando contas, uma vez que nós somos uma empresa pública e temos que servir o Estado de Minas Gerais. Agradeço a presença do deputado Adriano Alvarenga que muito nos honra estar aqui ouvindo e disponibilizando o seu tempo para isso. Falar da Gasmig é extremamente interessante, é muito, muito motivante, porque é uma empresa, apesar dos seus 36 anos, como a gente vê, ou quase 37, é uma jovem senhora, mas que ainda está no seu, e que ainda vai atingir o seu apogeu. Eu acredito que a gente está num excelente caminho em busca de uma atuação mais presente no Estado de Minas Gerais. e a ideia é apresentar aqui o que a gente tem nos próximos anos em termos de investimento. Obviamente, eu estou à disposição para qualquer pergunta, e eu gostaria de começar falando sobre o gás natural, propriamente dito, porque a gente tem encontrado muito problema com a população para mostrar as qualidades e os benefícios do gás natural para a sociedade. Então, é uma fonte de energia mais versátil, ela consegue atender tanto aquecimento, quanto geração de eletricidade, quanto até produção. O gás natural é utilizado como insumo para fertilizantes, a combustão é facilmente regulável, você consegue controlar essa combustão de modo que ela atenda com maior eficiência o seu processo produtivo, ela permite ou ela emite menores, baixas, menos poluentes do que outros combustíveis fósseis, como o diesel, como a gasolina, e ela é confiável e segura. Primeiro, é o único gás mais leve que o ar, então, naturalmente, ele sobe, diminuindo o risco para a população em caso de vazamento, e ele é confiável porque ele é atendido na maior parte do tempo por um gasoduto que chega a uma rede de gás que chega na sua casa continuamente. Ele não depende de caminhões como o GLP para chegar até o local de consumo, enfim, ele está sempre presente e na hora que precisa é só abrir a trempe, enfim, é muito tranquilo. Um outro ponto importante é que o gás ele faz realmente parte da matriz energética mundial numa quantidade muito maior do que no Brasil. Enquanto o mundo quase 25%, na verdade, 23%, usa o gás natural como fonte energética, nós aqui no Brasil esse número é só de 13%. O ano passado, inclusive, foi 11%. Essa média é de 20%, mas em 23% ele foi até menos. E se a gente olhar esse gráfico aqui embaixo, as barras azuis são a nossa demanda. e aquela linha abóbora é a oferta. Ou seja, nós temos uma oferta desse energético que tem todas aquelas vantagens que eu comentei anteriormente, disponível e que está sobrando no Brasil para ser utilizado pela população. Isso é dado brasileiro. Então, daí, a gente, olhando isso, fica mais esperançoso ainda com relação ao potencial da Gasmig, para atendimento de Minas Gerais. Aqui, é uma historinha, eu já comecei a falar, que ela tem 30, vai fazer 37 anos dia 15 de julho. Ela foi criada em 1986 a partir da ideia de extrair gás de um lixão daqui de Belo Horizonte. Cabe destacar aqui que em 1995 nós iniciamos a distribuição de gás no estado de Minas. Em 2012, começamos a atender o segmento residencial, portanto, enquanto São Paulo e Rio, esse atendimento de gás é centenário, a gente vê ali, sabe que já desde o Império a gente tem serviços de gás no Rio. Aqui em Minas Gerais só começou em 2012. Importante destacar o que houve em 2019, que foi um marco regulatório, que a gente vinha com, obviamente, com regras regulatórias que foram reestabelecidas a partir de 2019, com a revisão tarifária feita. E, novamente, a proposta pelo regulador é que se faça essa análise de cinco em cinco anos. Em 2022, nós fizemos, antecipando em um ano, essa revisão em função de duas questões muito importantes, que foram a pandemia e que foi o desastre de Brumadinho que afetou tremendamente um dos nossos grandes consumidores, que foi a Vale do Rio Doce. Então, nós fizemos, por conta disso, uma nova revisão em 2022 e a ideia é que, em 2026, a partir de janeiro de 2027, a gente tenha novas regras regulatórias que vão levar em consideração a evolução do segmento, a evolução da empresa e a evolução do consumo pela sociedade mineira. E, agora, só para fazer um paralelo com a energia elétrica, o setor de gás é razoavelmente novo em Minas Gerais, como eu salientei, e é importante, e as pessoas têm muito claro o que é o setor elétrico. Então, a gente está fazendo aqui um paralelo e a gente, então, o setor de geração e produção, geração elétrica e a produção do setor de gás, ele é todo regulado pela federação, pelo, 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 nacionalmente. Então, a ANEL regula o setor elétrico e a ANP regula o setor de gás natural. No caso da transmissão, é semelhante. A gente tem um transporte, aí a gente chama de transporte, no caso do gás, e também é regulado pela ANP. A ANEL regula o setor de transmissão e de geração. E no setor de distribuição, que é a nossa atuação, é completamente diferente. Enquanto a ANEL regula a distribuição de energia elétrica em todos os confins do Brasil, no caso da distribuição de gás natural, ele é uma distribuição que é regulada pelo Estado de Minas Gerais. O nosso órgão regulador é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e isso diferencia bastante. E aí, a questão, a nossa concessão é a concessão de distribuição, de gás canalizado. Então, nós podemos tratar não só o gás natural como o biometano, nós podemos conduzir, nós podemos, enfim, todo o gás natural no interior de Minas Gerais, ele é regulado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a GASMIG tem a concessão. Então, isso é importante. Nós não podemos atuar fora de Minas Gerais e dependemos, vocês vão ver daqui a pouquinho o que eu vou falar, mas em Minas Gerais é a GASMIG regulada por uma entidade estadual que é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Isso faz uma diferença muito grande com relação ao setor elétrico. Bom, e esse é um mapinha muito interessante e muito elucidador do que é a GASMIG em termos de estrutura. Os gasodutos, aquelas linhas azuis são os gasodutos de transporte. E essa é a nossa grande restrição. Porque Minas Gerais, apesar de ter um grande território, a gente não está em uma região litorânea e a produção de gás do Brasil basicamente acontece no oceano. Então, nós precisamos chegar até o Estado de Minas Gerais com essas redes de distribuição, as redes de transporte. E hoje, o gás entra em Minas Gerais por duas redes de transporte, que são propriedade da NTS, que é o Gasbel, que sai da Reduc, a refinaria do Duque de Caxias, que é aquela... Será que tem o... Eu não estou achando aqui. Não, eu não estou achando. Bom, é que é esse que chega até Betim e o outro é o que sai de Paulínia, em São Paulo, e chega até Jacutinga, no sul de Minas. Então, as duas entradas, as duas entradas de... Mas fica tão pequenininho. É na tela. É, e ainda tem... O Guilherme mostrando ali, fica mais fácil. Então, nós temos Reduc até Betim e até Jacutinga. em São Brás e o Suaçuí, a gente começa o nosso gasoduto, que é o maior gasoduto de distribuição do Brasil, que é o do Vale do Aço, que sai, então, de São Brás e o Suaçuí e vai até Belo Oriente, um pouquinho depois de Patinga. E, dali também sai uma derivação que vai até GCA para atender a VM. Mais um pouquinho, a gente chega em Betim e, de Betim, sai um gasoduto que vai até Sete Lagoas, passando pelo Anel, subindo ali na Cristiano, passa na frente da cidade administrativa e chega até Sete Lagoas. Estamos agora começando a um outro que está um pouco mais vermelho, que sai de Betim até Divinópolis. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Então, esse mapa tem o intuito, então, de mostrar que a gente ainda tem uma estrutura bastante pequena, nós temos um potencial de crescimento fantástico, porque Minas Gerais tem muita, por exemplo, várias regiões do Estado que são altamente desenvolvidas ainda não são servidas. Isso é um potencial muito grande. Mas, hoje, a gente tem essa limitação. Depende de outros para que a gente chegue com o gás até Minas Gerais. Estamos trabalhando com afinco, temos acordos de confidencialidade celebrados com as duas grandes empresas que passam aqui perto, que é a NTS, que já nos atende nesses dois pontos, mas também a TAG, que sai de Macaé e vai até Ceará, que é aquela linha que vem paralela ao Estado da região Oeste, ali é a região de... aquele já é gasoduto da TAG. Estamos com contato com ele para tentar viabilizar um gasoduto que entre no Nordeste de Minas. Na realidade, esse é o meu sonho, a gente tentar viabilizar e ele dar redundância com esse outro, porque a gente poderia entrar ou diretamente em Valadares ou lá em cima, o ideal que, na minha cabeça, é entrar para o Nanuki, que Nanuki aí desceria um pouquinho para Valadares, poderia ir para Montes Claros e subir um pouquinho passando por Araçuaí. Então, esse seria... Eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Mas, enfim, vamos passar. É que eu entusiasmo com essa parte, porque a gente está trabalhando muito. A Gasmig hoje, aqueles dados da linha de cima são hoje. Nós temos... Hoje, na realidade, isso era ontem. Hoje, nós temos 100 mil clientes contratados. Foi o marco que a gente celebrou um contrato ontem. Então, foi uma data importante para nós. Hoje, nós temos 100 mil clientes contratados. Ainda não são atendidos, porque tem um prazo para ligação. A maioria, o que a gente tem percebido hoje é como o nosso maior cliente potencial são residenciais. São as novas edificações. Então, esse é um grande condomínio com mil unidades que assinou o nosso contrato conosco ontem. Então, quando ele ficar pronto, mil unidades, mil novas residências de Minas vão ser ligadas. Então, aquele número já é 100 mil. Até o Guilherme vai fazer uma notinha para o Grupo, a própria Gasmiga, acho que ainda não sabe desse número. nós temos, estamos em 46 municípios, comparado com os mais de 800 de Minas Gerais, é menos de 5%, com 1.537 quilômetros. Temos uma característica muito importante, que nós temos uma concessão de até 2.053, ou seja, são 30 anos de concessão, o que é extremamente importante para nós, porque viabiliza os nossos investimentos, já tem muito, pode pensar longe, o que é muito importante. Temos, o ano passado, nós vendemos 1 bilhão de metros cúbicos e mais 87 milhões de metros cúbicos no mercado livre, e ali são números financeiros nossos, uma receita de quase 4 bilhões de reais, um lucro de um pouco abaixo de 500 milhões. Aqui são números técnicos e operacionais que mostram a evolução da empresa, a rede, o primeiro lá de cima é a rede de distribuição, atingindo os 1.500 quilômetros o ano passado, final do ano, são números do final do ano. E ali são números de clientes já ligados em dezembro, e que chega a quase 83 milhões. O volume de gás distribuído está mostrando ali uma evolução, é o laranja, o laranja é o distribuído, o azulzinho que está em cima é o volume que a gente fornece para as térmicas, que não é muito constante porque depende das condições hidrológicas, isso está fora do controle de qualquer humano que mora no Brasil, depende das condições hidrológicas, a gente tem mais despacho de térmicas, aí consome mais gás natural, ou não, mas o que é importante é que, o que depende da gente, a gente tem crescido de uma forma não muito acentuada até então, mas consistente. Teve um abaixamento, se a gente tivesse pegado anos anteriores, ia mostrar essa evolução. Em 2020, foi consequência, obviamente, da pandemia que nos afetou, afetou todo o Brasil. Então, houve uma pequena queda, mas foi pequena. Nós conseguimos recuperar rapidamente. Em termos de investimentos, a gente vem com investimento médio de 50 milhões e, a partir desse ano, com o nosso projeto de investimento, a gente está quase que quadruplicando esse investimento. Quadruplicando, não, dez vezes mais. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Temos como meta regulatória atingir 100 mil clientes ligados. Então, a gente já tem contratados essa meta, nós vamos, porque se é contrato, a próxima fase é acontecerem os procedimentos que visam ligá-lo. Então, é uma meta que nós já vamos atingir e atingir sete mesorregiões e a gente está quase. A gente hoje já atende com bastante participação cinco regiões, já estamos na sétima, que é centro-oeste, com alguns, e quase na oitava, que é o... na sétima, que é o Vale do Mucuri, a partir de um cliente que a gente está instalando em Teofilotone, atendendo com caminhões. E aí, sim, o programa de investimento, a gente tem, vamos dizer assim, quatro vertentes, que é o programa de expansão, que vai realmente possibilitar o crescimento até 2027, cinco anos, nós vamos investir 2 bilhões e 300 milhões de reais. Para quem vinha com investimento de 50 milhões por ano, mostra que a gente está realmente em uma fase bastante promissora. O programa de saturação é na rede que a gente já existe, a gente buscar novos clientes para serem conectados à nossa rede. O programa de GNV, que é um programa bastante importante, é um programa que a gente, eu vou falar mais à frente dele, eu acredito muito, seria o nosso segundo grande segmento. E, por último, mas não menos importante, é investimento em desenvolvimento de suporte técnico, porque a empresa tem que se... Nós temos que propor ou fazer a transformação digital, atender cada vez melhor os nossos clientes. Então, essa seria a quarta vertente. Com relação, então, a projeto, hoje nós temos uma realidade, depois de dez anos, desde a gente estar fazendo um investimento de vulto, que é de 780 milhões em dois anos, que é esse gasoduto que sai de Betim, que eu já comentei, até de Vinópolis. São 100 quilômetros de linha reta, mais 200 quilômetros de tronco lateral para atender os municípios de... Notadamente, Betim, Itaúna, de Vinópolis, mas podendo atender outros no caminho, como Matheus Leme, e futuramente outros, tipo, que não estão nessa primeira fase, mas se a gente tiver clientes, um mercado que tecnicamente permita, a gente pode chegar com... atender outras cidades que ficam ao entorno desse gasoduto. vamos dizer assim, a rede está lançada, até de Vinópolis a gente já vai estar presente daqui a dois anos, e atendendo os que são muitos municípios potenciais ao longo desse trecho de 100 quilômetros. Um outro projeto, então, esse daqui é só informações de prazo, eu não sei quanto tempo a gente tem, pode ser, mas, então, a proposta... Deputado Bosco chegou bem na hora aqui, Gilberto, está indo para o centro-oeste o gás, chegou de Vinópolis, se pedir para achar... Agora de Vinópolis, vai achar um pulo. É um pulo. Mas, vamos só para as... Pode continuar. Então, a ideia é, a gente tem um cronograma que está sendo seguido com bastante precisão, já fizemos aquisições esse ano, gastamos já 152 milhões de reais adquirindo os tubos do tronco principal, que é o que vai ligar a Betinha até a Vinópolis, que já estamos recebendo no nosso local de logística em Joatuba. As obras estão previstas para serem iniciadas no segundo semestre, com duração de dois anos, nessa fase inicial, atendendo tanto o tronco principal quanto as laterais nessas três cidades que eu comentei notadamente, que são as mais nesse primeiro momento. Esse é outro projeto que hoje tem... Aquele já está viabilizado, que eu acabei de falar do projeto do Sul de Minas. Então, não usa o tempo do Rodrigo, nem tanto... Até que usa, não é, Rodrigo? Mas a gente já está tudo equacionado, vamos chamar assim. O projeto do Sul de Minas, não, é um projeto que é o Sul de Minas 2, que vai ligar a extrema a Pouso Alegre. Esse seria o projeto seguinte. Tanto extrema quanto Pouso Alegre já são atendidas hoje com o que a gente chama projeto estruturante ou gasodutos virtuais, através de caminhões de GNL, Gás Natural Licoefeito, que sai de Paulínia e chega em extrema para atender um cliente grande nosso. Vem um caminhão por dia para atender esse cliente de extrema. E nós temos dois clientes em Pouso Alegre atendidos também por caminhão GNL a partir de Paulínia e são clientes e essa é a lógica do projeto estruturante, é você antecipar o gasoduto físico atendendo com o que a gente chama de gasoduto virtual, que é esse gasoduto que não existe, mas que o gás consegue chegar até o cliente a partir de caminhões. GNL tem uma capacidade maior do que GNC e o GNC que é outra forma do gasoduto virtual para atender um projeto estruturante, a capacidade é o gás natural comprimido, que cabe menos dentro de cada um dos caminhões e a gente atende cidades como São João del Rey, como Pequi, como Valadares, com isso. Então, é uma forma da gente antecipar a chegada, criar o mercado para que a gente consiga viabilizar tecnicamente a ida do gasoduto físico. Então, esse também é de aproximação, é um pouquinho maior do que o gasoduto que a gente está fazendo do projeto Centro-Oeste, 120 quilômetros, são oito municípios, seis municípios, esses são seis, o outro são oito, esses são seis municípios atendidos, com destaque, é uma região, por ser próxima a São Paulo e por conta dos incentivos dados por Minas Gerais através do Investe Minas, a gente tem uma quantidade muito grande de pequenas indústrias e centros consumidores de gás que são um mercado bastante importante para nós. Então, esse é um projeto que a gente está viabilizando, recentemente nós apresentamos esse projeto para o governo porque nós vamos precisar, a nossa limitação para viabilizar esse gasoduto é a chegada do gás até a extrema, como eu comentei anteriormente, nós só podemos atuar no Estado de Minas Gerais. O gás para chegar em Minas Gerais precisa ser trazido por uma empresa de transporte. Nesse caso, a partir de Bragança Paulista precisa ser construído um gasoduto de aproximadamente 30 quilômetros, são só 30 quilômetros, mas que vão permitir a chegada do gás ao nosso território e daí a gente chega onde a gente quiser e que, nesse primeiro momento, chegaria até Pozo Alegre. Existe uma questão, houve um governo, a gente tem uma nova lei do gás que foi feita recentemente, mas a regulação ainda está sendo criada pelos setores. Então, nós temos algumas dificuldades, nós brasileiros, o Brasil tem algumas dificuldades para viabilizar autorização para a construção desses gasodutos de transporte, mesmo pequenos. Então, a TAG, a NTS, que é a nossa fornecedora para o Gasbel e do Gaspage, mas, nesse caso, também será ela, porque ela que é dona do gasoduto até Bragança, ela está trabalhando e a gente está trabalhando com eles para tentar viabilizar a NTS, que chama, a empresa transportadora. e vai sair da cidade paulista de Bragança, paulista, até, essa, e a gente tem trabalhado com eles para tentar, no que for possível, ajudar nesse processo junto à autorização do transporte, como eu comentei antes, é da NP, é federal. Então, precisa de apoio, talvez, a gente se coloque à disposição para apoio no governo federal para que a gente consiga viabilizar isso. No caso da parte mineira, não é problema, porque a regulação está bem consolidada e nós conseguimos viabilizar. Inclusive, já contratamos, estamos fazendo o projeto, já está contratado, então, é uma questão de tempo, é uma questão de tempo. Imaginamos que, ainda, nesse atual governo, a gente consiga iniciar as obras desse gasoduto, se tudo der certo, se os nossos esforços foram compensados, mas a gente tem trabalhado bastante nisso. os investimentos na distribuição, quer dizer, na realidade, há a GASMIC que trabalha com distribuição, mas o que a gente quis dizer com isso daí é o atendimento ao mercado urbano, que são residências e comércio, e indústrias já próximas da rede existente. Então, não vai significar uma nova rede como é o projeto Centro-Oeste ou como é o projeto Pouso Alegre. Mas, sim, pequenas, sim, vão ter redes, muitas redes, inclusive, 400 quilômetros, mas elas são mais de adensamento, elas vão próximas das já existentes. O projeto Saturação, esse é onde a gente já tem a rede, ligar novos clientes, e a gente tem um problema no mercado urbano. Primeiro que não é cultural em Minas Gerais falar em gás natural. A gente não nasceu com gás natural nas casas, em 2012 só. Então, isso precisa conscientizar a população dos benefícios. Esse é um ponto importante para a gente conseguir ser bem sucedido nisso. Estamos tentando fazer agora campanhas, mostrar que gás natural, o que é o gás natural, por isso que até comecei falando do gás natural, é dentro desse processo de maior conscientização do que seja esse combustível. no caso comércio e indústrias, está ligado a processo produtivo, mas o comerciante que começa a usar o gás natural, se ele muda, é muito comum, se ele muda de endereço, ele quer que o gás natural chegue no novo endereço dele, porque ele percebe quais são as vantagens, que são inúmeras, de ter o gás natural como combustível. O GNV. O GNV, eu tenho um carinho especial, que é o maior segmento, é o segundo maior segmento. A receita da Gasmig e o volume vendido está concentrado no segmento industrial pela natureza da própria empresa que começou lá em 86 e só em 2012 começou a trabalhar com o residencial. Então, tem isso, esse é um ponto, mas também porque a natureza, a gente tem grandes clientes que são consumidores de gás e que fazem com que a nossa receita seja basicamente, 90% venha do setor, desse segmento. Entretanto, o segundo maior é o GNV, que hoje é quase 4% do total. Ainda muito pequeno com relação a isso. Mas a gente percebe que existe uma possibilidade de crescimento muito grande hoje com a utilização do GNV para veículos pesados, para transporte de carga. Agradeço, o doutor Dênis. Para transporte de cargas. Então, nesse momento, nós estamos trabalhando para viabilizar corredores de gás nas principais rodovias de Minas Gerais. Nós já temos hoje na BR-040 do Rio a Belo Horizonte. A gente consegue chegar com carros a gás, mas nós não conseguimos sair com carro a gás daqui de Belo Horizonte e chegarmos em São Paulo, que tem um tráfego muito grande de veículos e de carga. Então, a gente tem trabalhado hoje para implantar não só esse Rio-Bahia, como o que sai daqui e vai até Vitória. São corredores que a gente está trabalhando, tentando identificar postos. E aí, eu falei mais cedo sobre o posto de teófilootônico, que está dentro dessa lógica do GNV para atender o corredor Rio-Bahia com gás. Então, nós imaginamos que com essa expansão de consumo para a carga pesada, a gente consiga incrementar bastante esse segmento. Esse é um segmento, de certa forma, é o que mais tem competitividade, porque o motorista, ele vê na bomba qual o preço do gás, qual o preço do etanol, qual o preço da gasolina. E nos últimos tempos, com questões de tributação, o custo da gasolina e do álcool, do etanol, ficaram muito abaixo do... Diminuiu o ICMS dos dois e não diminuiu o do gás natural. Então, a gente perdeu competitividade. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico nos autorizou, a partir de uma resolução, a fazer praticar um desconto dependendo dessa competitividade. E, semanalmente, a Gasmig verifica o custo dos combustíveis da gasolina, na realidade, da gasolina e, eventualmente, hoje está sempre no limite máximo, porque nós estamos com um problema de competitividade com a gasolina. Então, o desconto está máximo, mas se a gente, em outras épocas, a gente tem uma variação muito grande, então, dependendo da situação, a gente pode ter uma margem menor ou maior de desconto, ou mesmo não ter desconto, que é o ideal quando o nosso preço está bem mais baixo do que o preço da gasolina, então, a gente não pratica o desconto da tarifa homologada. Mas esse é um setor que tem nos ocupado e que nós pretendemos incrementá-lo, estamos tentando incrementá-lo da melhor forma. E aí, os desafios da distribuição, que é aí onde entram os nossos novos projetos. E aqui, novamente, o mapa, e, como eu falei mais cedo, a restrição nossa é como o gás chega em Minas Gerais. Então, nós temos a empresa, a EPE, Empresa de Pesquisa Energética, que está ligada ao Ministério de Minas e Energia, ela publicou um relatório, publica periodicamente um relatório último, foi publicado no final do ano passado com o plano indicativo de gasodutos, que é o PIG, a gente chama PIG. O PIG do ano passado, ele imaginou o gás, aí são gasodutos de transporte que atingissem Minas Gerais. Se alguém pudesse mostrar, seria bom, porque daqui fica difícil mostrar que ele se perde. Lucas, por favor, mas... O PIG é lá de Valadares, só não tinha ser boa, porque já tem, inclusive, um projeto da altura dele aqui. Vamos, mas, então, o PIG estabeleceu exatamente um gasoduto de transporte que sai de Linhares até Valadares, que é esse dali. Então, isso são, é um planejamento feito pela EPE para organizar, ordenar o setor de gás nacional. Quem faria esse gasoduto seria uma empresa de transporte. A GASMIG não tem como atuar nisso. Ela pode atuar, como a gente está tentando fazer, fomentar essas empresas a fazer os investimentos, porque vão vender o gás aqui dentro de Minas. A gente tem também, o PIG fez a partir de Jacutinga até Uberaba. Então, esse gasoduto de transporte, ele iria próximo da divisa entre Minas Gerais e São Paulo, de modo que ele pudesse atender com ramais de distribuição tanto o estado de Minas Gerais do lado leste, quanto o estado de São Paulo do lado oeste. Então, esses foram os dois indicativos que a gente tem. Em PIGs anteriores, foi imaginado um que sai ali de presidente JK, desculpa, presidente Kennedy, que é estado do Espírito Santo, acima um pouquinho da divisa com o Rio de Janeiro, até São Brás de Suaçuí, que é exatamente o ponto em que tem a derivação para o Vale do Aço, e também um que sai lá de São Carlos e atravessa o Triângulo Mineiro atingindo o Goiás. Então, esses são, hoje, em termos de planejamento do setor elétrico, do setor de gás natural, o que poderia ser fontes de atendimento ao gás no estado. E, em cima disso, a gente tem pensado no que fazer. Então, hoje a gente já tem esses investimentos imaginados. Após... Volta só um minutinho, é porque o setor elétrico era igual a isso também, viu? Que também tem limitação. É, assim, quando... Só 30 segundos aqui. Quando eu fui secretário do governador Anastasia, o setor elétrico era esse aqui. Os planejamentos estavam tudo lá para o Triângulo, a região... Leste. Leste de Valadares e o Norte de Minas, o Noroeste, o Jequichunha, tudo assim. Hoje, graças a Deus, nós estamos com o setor elétrico bem intenso lá no Norte de Minas. Então, é isso que a gente quer fazer com o gás também. Só fazer os requerimentos no planejamento. Nem no planejamento nós estamos ainda. Pois é, e foi muito bom o senhor falar nisso, porque eu te esqueci de falar de uma coisa que temos... A gente celebrou um acordo de confidencialidade com a TAG, que é essa empresa transportadora que sai de Macaé e vai até o Ceará. para que a gente viabilize um gasoduto que saia ou do sul da Bahia ou do norte do Espírito Santo e que entre diretamente, aquele que está indicado ali, diretamente no Estado de Minas Gerais. E qual que é o objetivo? Eu vou até antecipar isso, que eu ia falar um pouco mais para frente, mas na lei de privatização da Eletrobras foi prevista uma usina termoelétrica na região da Sudene e do Sudeste. E a nossa ideia, o que a gente está rezando para acontecer, eu acho que é isso, é que ela aconteça em Minas Gerais, porque pode também ser no norte do Espírito Santo. Mas a gente quer que seja... É uma usina até muito grande, 750 megawatts. A gente gostaria... O deputado está aí, a gente está começando a respeito. Mas, na realidade, a ideia é que a gente... Já para tentar viabilizar, para que a gente consiga... Então, tem empreendedores, também a térmica não está no âmbito de atuação da Gasmig, que é a Gasmig, como, só para relembrar, é gás, canalizar gás natural, distribuição de gás natural, mas a gente ligaria as pontas do gás de transporte ao consumo. E o consumo de uma térmica de 750 megawatts corresponde ao gás diariamente, se ela estiver despachando a full, na totalidade, é praticamente o mesmo do consumo atual da Gasmig. Então, é muito bom para todo mundo. É uma operação ganha-ganha, seria um projeto ganha-ganha para todos os setores da sociedade, assim que atuam nesse ponto. Então, a gente tem trabalhado nisso, já assinou esse acordo e, enfim, esse é um projeto que a gente está tentando viabilizar e que ele vai aparecer daqui a pouco. Então, tem a ideia a partir do gasoduto de Pozo Alegre e a gente chegar em Varginha e Três Corações, a partir do gasoduto, tem um gasoduto no Triângulo Mineiro, de alguma forma, isso após 28, do que a gente pode hoje. Eu vou falar, eu acho que é melhor eu passar esse rápido e vou falar mais desse daqui. Esse daqui eu acho que fica mais, é que aqui que está. Uma das questões importantes é a interiorização pelo GNL. É aquilo que eu comentei um pouco antes sobre atender Pozo Alegre e extrema com o GNL e depois viabilizar, cria o mercado e depois você viabiliza a construção do gasoduto. Hoje nós podemos fazer isso a partir de GNL, e estamos trabalhando para que isso se torne realidade, independente e paralelamente a esses contatos com as transportadoras, para que a gente viabilize o atendimento a determinado cliente, que aí, por exemplo, poderia ser um cliente de Montes Claros, um cliente de Uberaba, um cliente, enfim, de Uberlândia, a partir de GNL. E com isso a gente vai criando o mercado e depois vem com o gasoduto físico. Então, esse é um ponto importante, a gente vê um potencial lá de 300 mil metros cúbicos dia, que é bastante representativo, corresponde aproximadamente ao consumo do que a gente está imaginando no primeiro momento no gasoduto extrema Pozo Alegre. Uma outra questão, os corredores que eu já falei de GNV, para viabilizar essa tendência ou essa realidade, a gente teve já com empresários do ramo de transporte pesado, que estão entendendo que o gás natural vai ser a fonte que ele vai usar, o combustível que ele vai usar muito em breve na sua frota. Então, nós precisamos dotar o Estado de Minas Gerais, que é o Brasil, passa por aqui, o Sudeste para o Nordeste, para o Norte, passa por aqui. Então, nós temos que ter condições e aí são esses corredores, de atender essa demanda, que é, ela está mais próxima do que a gente imagina, e temos trabalhado bastante para isso. O hidrogênio verde é um combustível do futuro, eu acho que ainda nesse momento é muito caro, porque você tem que gastar muita energia para produzi-lo, mas ele tem um potencial e a gente tem trabalhado juntamente com a CEMIG, com o governo do Estado na sede, para que ele se torne realidade. A demanda da térmica, então, nós, como já falei, temos a térmica da Sudene e também tem uma em Queluzito, que a CEMIG tem estudado, não sei se ela vai empreender, mas, enfim, existe esse interesse numa térmica em Queluzito, que é aqui, perto de São Brasso do Sassuí. Esse, para nós, é mais um empreendimento localizado aqui perto. Não vai implicar em rede, uma nova rede de distribuição pequenininha, se for o caso, porque Queluzito é próximo de onde chega o gasoduto do Gasbel, exatamente até Queluzito, um dos trâmites é até ali. Então, ele não vai exigir uma construção nova, como exigiria, e que é muito bom, a região mineira da Sudene. Para a gente chegar com, para viabilizar uma térmica lá, eu preciso do gasoduto de transporte, preciso do gasoduto de distribuição, o que é muito bom. ampliação da distribuição, de modo geral, a gente tende a atender a um maior número de cidades. E o biometano, nós temos participado, sob a coordenação da sede, com a participação da FIENG, setor produtivo, do estabelecimento da nova política, ou da política de biometano e biogás de Minas Gerais. E ela pode ser um grande, além do apelo de sustentabilidade que ela traz, ela pode permitir, num primeiro momento, o atendimento ao Triângulo Mineiro, que é onde a gente tem grandes usinas do setor sucroalcoleiro, que podem ter resíduos para transformar em biometano, e a partir, em quantidade adequada, para viabilizar redes isoladas, para atendimento, hoje, para potenciais clientes. Então, a gente vê o biometano também como uma possibilidade, essa é bem próxima, essa está, assim, em alguns estados, mas ainda muito pequenininho, tem até feito chamada pública para a contratação de biometano, alguns estados, algumas distribuidoras de gato, mas a gente tem de que os pequenininhos, a gente já quer fazer alguma coisa maior, porque a gente tem essa característica, nós temos o Triângulo, o setor sucroalcoleiro, energético, o açúcar alcooleiro, muito forte. Então, que pode nos dar um volume de biometano que permita a gente ser mais ousado. Então, eu acho que aqui, é, exatamente, aqui encerraria a minha apresentação, e eu e minha equipe aqui estão à disposição para responder e para discutir o que vocês acharam interessante. Obrigado. Muito obrigado, presidente Gilberto, muito boa apresentação. Quero agradecer ao deputado Enes, daqui ao deputado Bosco, e o Adriano já tinha falado. Agradecer também a presença do doutor Sandro Mazelli, que é diretor comercial da instituição Mercuro Patrins, o Lucas Figueiredo Brito, que é gerente jurídico da Gasmig, o doutor Fabiano Ferreira, também gerente de planejamento e finanças, o doutor Guilherme Augusto Reis, gerente de comunicação social, a Daniela de Oliveira Machado, gerente de projeto e gestão ambiental, o Lucas Carvalho, que é gerente de regulação e aquisição de gás, a Sandra Regina, gerente de finanças e também a Dil Vitório, que é gerente de projeto do Centro-Oeste. Eu estou vendo ali que o deputado Enes está doidinho para falar, então vou passar a palavra para ele, depois a gente faz o escudo dessa deputada Enes, a da nossa grande governadora Valadares. Bom dia a todos, bom dia presidente, amigo Gil Pereira, deputado Gil Pereira, ao Adriano e ao Busco também, muito bom dia. Em nome do Gilberto, eu quero cumprimentar toda a equipe multidisciplina lá da GASMIG e quero te agradecer de antemão, Gilberto, por todas as vezes, já estive lá, deputado Gil, diversas vezes com essa pauta do requerimento de minha autoria que está aqui tramitando na comissão que V. Exª preside. Mas Valadares, hoje vive um momento diferente, bem diferente, coisa que vossa excelência já está acostumada há anos lá na sua região, que é a inserção de Valadares na área da Sudene de um pouco mais de dois anos para cá. Uma ação política em Brasília que deu certo essa inserção de Valadares e o gás. O gasoduto só chega até Belo Oriente, que é ali na Cenibra. Então, nós já discutimos isso em diversas reuniões lá na GASMIG que a gente vê ali no plano de investimento e nos traz uma tranquilidade, mas junto com a tranquilidade há também, e é a minha função aqui, Gilberto, é de cobrar para que esse investimento de fato chegue na ponta que é o GASMIG chegar lá no Distrito Industrial de Governador Valadares para de fato dar segurança para que as empresas grandes comecem a investir. nós estamos lá em uma malha rodoviária privilegiada, tem a 381, tem a 116, Rio Bahia, tem a 040 também, a 040, não, a 259 que vai para o Espírito Santo. Nós estamos ali em uma cidade plana, hoje inserida na Sudene, mas que com voos diários no aeroporto de Valadares, mas que o empresário, a multinacional, ela quer a segurança da entrega do gás. é o que nós discutimos lá em reuniões junto à presidência na GASMIG. Esse requerimento nada mais é do que nós já estamos discutindo lá na GASMIG e eu, enquanto parlamentar morador de Governador Valadares, o que eu quero é trazer investimento e geração de emprego, que é o que a chegada desse gasoduto lá vai fazer com que os empresários, os investidores, de fato, investam em Governador Valadares e aí o benefício não vem só para Valadares, nós estamos inseridos numa macro região que é a Macro Leste com 84 municípios e aí nós conseguimos ver a diferença de termos ali Patinho, eu tenho a Usiminas e a Cenibra usando e o tamanho que fica com uma empresa desse porte. O que a gente quer em Valadares é que nós possamos atrair investimento, mas, para isso, nós precisamos, além, claro, também da melhoria do aeroporto lá que está com alguns interpéries, que é o assunto aqui inerente nesta manhã, é que nós possamos ter a sensibilidade da GASMIG, do governo e, claro, com essa interlocução com nós aqui da Assembleia, a execução desse investimento quanto antes, ouvindo lá do Espírito Santo, essa vertente lá do sul da Bahia, é que, de fato, Valadares possa ser contemplado e ser usado também pelo seu privilégio de estar geograficamente ali bem postada dentro daquela região. Mas é isso, obrigado e espero nós possamos, bem breve, nos próximos anos, bem breve, inaugurando isso lá junto com vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Só um minutinho, eu te ligo. Só um minutinho. Eu posso... Com a palavra, o presidente Gilberto, para que possa comentar as solicitações do nosso Tadentes. Deputado, muito obrigado. Na realidade, a... Desculpa, eu quero registrar também a presença do deputado Eduardo Azevedo, viu? Desculpa, Eduardo, eu não tinha te visto ainda nada da nossa Divinópolis. Divinópolis está... Ela está quase atendida. Bom, então, a sua visita à Gasmig é extremamente motivadora, porque a gente trabalha para atender a necessidade, como uma empresa estatal como a nossa, a gente, a finalidade dela é atender o povo mineiro. Então, para nós, é extremamente motivante a gente ter reivindicações. Especificamente, Valadares, é um caso muito excepcional, porque hoje a gente está quase lá e a gente não pode imaginar um crescimento muito grande de consumo dependente desse gasoduto existente, porque nós temos um grande centro de consumo nosso, é exatamente Ipatinga. E hoje, Valadares já é atendido pelo projeto estruturante. Então, nós já temos lá alguns clientes e esse número pode crescer até um determinado limite e a gente consegue atender com o estruturante. Mas o nosso desejo, até por conta de tudo isso que foi dito antes, é que a gente venha com outro gasoduto e que chegue diretamente daquele transportador a TAG ou do sul da Bahia ou do norte do Espírito Santo, entrando em Minas Gerais, chegando em Valadares e conectando ao gasoduto em Belo Oriente. Com isso, a gente criaria uma redundância, de modo que, se nós tivermos algum problema, então, isso é uma questão até estratégica do Estado de Minas Gerais e, para nós, de grande relevância. Se acontecer alguma coisa, por algum motivo, no gasoduto, no gasbel, esse que sai da Reduc, que chega aqui em Betim e que, em São Brazo, a Suí deriva lá até Belo Oriente, nós vamos ficar sem gás, o setor siderúrgico nacional vai entrar em pane. O Belo Horizonte, hoje, esses nossos 100 mil clientes não vão ter gás por algum tempo e, na minha casa, por exemplo, não sei nem como que eu teria banho e cocção com gás. O sistema é todo montado para usar gás e não para outra coisa. Então, é muito importante estrategicamente. Então, Valadares, realmente, em termos de estrutura de gás mig, é muito estratégico. Como um potencial, que a gente sabe do potencial de Valadares para crescimento de clientes, mas também como conexão entre esse novo gasoduto, que a gente gostaria que viabilizasse com o menor prazo possível, conectando com o gasoduto em Belo Oriente. Então, esse é o ideal. E a gente está entrabalhado com isso, como eu falei até amanhã cedo, que exatamente... Então, é muito bom. Pode continuar nos motivando, que é muito bem-vindo. Obrigado. Deputado Bosco. Bom dia, presidente. Ah, da nossa Araxá. Araxá. Está doido para chegar em Divinópolis levar o gás para a Araxá, de Divinópolis para a Araxá. Facinho, facinho, não é, presidente? É só uma GABR262 ali. Aí sim, nós podemos ter gás lá para atender a CBMM, para atender a Mosaic, para atender uma série de empreendimentos grandes que estão sendo montados ali. Maquem, que está lá agora presente, é a primeira empresa canadense a se instalar no Brasil, está lá em Araxá. Já temos a Bem Brasil, fábrica de pré-fritas, de um grande empresário da região que já está com unidade em Araxá, outra em Perdiz. Então, eu não tenho dúvida que demanda nós já temos para justificar esse ramal até Araxá e, quem sabe, chegando ali, ramificando ali até Tapira. Enfim. Mas eu quero cumprimentar o presidente, Gil, cumprimentar os demais parlamentares presentes e saudar a todos aqui da GASMIG através do nosso diretor-presidente, Gilberto Moura, e dizer da nossa satisfação em recebê-los aqui na Assembleia e, sobretudo, nesta nossa comissão de Minas e Energia. E eu estava aqui em que pese eu ter chegado um pouco atrasado já em andamento da apresentação aí da prospecção da GASMIG para os próximos anos pelo nosso diretor-presidente e eu achei muito interessante que foram pontuados aqui investimentos de uma monta importante e, sobretudo, em regiões que realmente a gente sabe que existe um potencial muito grande e que, com certeza, a GASMIG chegando até essas regiões vai realmente justificar os grandes investimentos que serão feitos. Porque o mundo está vivendo isso, nós estamos mudando a forma de utilização de energia, sobretudo de energia limpa, então nós precisamos de fazer com que Minas Gerais esteja preparado para esse salto para os próximos 20, 30, 40 anos, até pelos tratados já feitos a nível internacional com relação à utilização do combustível comum. Mas eu gostaria aqui, já cumprimentando o presidente pela apresentação, de fazer aqui algumas perguntas. o Gil falou lá do Norte, com muita propriedade, Enes também, também pela parte do Centro-Oeste, Sul-Mineiro, nós temos aí também o Eduardo também, que tem aí as suas demandas com relação à região de Divinópolis, ele já vai ter oportunidade de ter excelentes notícias aqui, Eduardo, de grandes investimentos lá para a sua região, isso demonstra claramente a preocupação da Gasmig, e sobretudo do nosso governador Romeu Zema, com essas diversas regiões. Mas eu gostaria de falar aqui, o senhor citou por várias vezes ali, o Beraba. O Beraba em 3 de maio de 2014, eu estive lá presente, momento assim extremamente simbólico e importante, quando ainda naquela ocasião a presidenta do Brasil era Dilma Rousseff. E ali foi lançada a primeira pedra fundamental para a construção da maior planta de amônio do Brasil, com investimentos ali na ordem de 1,95 bilhão, bilhões, e com a expectativa de produção ali de 519 toneladas de amônio. isso em 2014. E confesso ao senhor e a todos que aquele dia ali foi um dia memorável, foi um dia muito comemorado em Beraba, porque nós sabemos que a região do Triângulo Mineiro, sobretudo ali do Triângulo Sul, Alto Pranaíba, da minha cidade de Araxá, da cidade do governador, é a região que mais se produz ali fertilizantes e é uma das regiões que está mais concentrada ali a questão da rocha fosfática, que é a matéria-prima principal para o fertilizante. mas há um gargalo muito grande com relação à matéria química para transformar essa rocha fosfática em fertilizante. E o nosso agronegócio deu um salto tremendo nos últimos anos, nas últimas décadas, e poderia estar muito melhor se nós não dependêssemos tanto de importação, porque a maior parte da nossa matéria-prima vem aí da Rússia, vem aí também da Ucrânia e de outros países que, lamentavelmente, estão em guerra e, com isso, está causando um transtorno muito grande no setor do agronegócio, sobretudo com relação ao fertilizante. Em 2014, quando foi lançada essa pedra fundamental, a expectativa é que a obra fosse concluída em 2014, entrando em operação em 2017. E, naquela ocasião, lamentavelmente, houve um problema seríssimo no país, uma crise que se instalou, sobretudo em Brasília, e o projeto da unidade fertilizante nitrogenado de Uberaba foi para o espaço. Nos causou uma tristeza tremenda, sobretudo no setor produtivo, no setor do agronegócio. E, estranhamente, o governo federal culpou o Estado de Minas Gerais, culpou o Estado de Minas Gerais, que não cumpriu com o cronograma de chegar até lá com o gasoduto, que, a princípio, ia sair de Queirozito, passando ali por toda essa região do Noroeste, do Noroeste e também entre o Mineiro, para atender aquela demanda. Depois, no segundo momento, verificou-se que era inviável levar daqui, tamanha distância, esse gasoduto. Então, o ideal, salvo me engano, era de São Carlos, São Paulo, o Estado de São Paulo estava muito mais próximo do Uberaba. Então, a gente ficou naquele jogo por bastante tempo, e eu estava aqui no meu primeiro mandato, e, então, ficamos naquela situação ali que a coisa nem andava e, enfim, você tinha um governo federal sempre apontando para Minas, a culpa é de Minas Gerais, a culpa é do governador de Minas Gerais. Enfim, não aconteceu. E a gente sabe que a culpa não foi do governo de Minas Gerais, tão somente do governo de Minas Gerais. Houve uma mudança de curso da crise do petrolão em Brasília, aí essa fábrica nossa foi por ralo também. Mas agora, considerando que naquela ocasião o governo era do PT e agora voltou a ser novamente do PT, há uma expectativa agora de que eles possam agora retomar esse projeto. Pelo menos a gente tem essa expectativa de voltar com esse projeto. Inclusive, já está havendo lá uma mobilização por algumas, falou Adriano, já está havendo alguns movimentos de algumas lideranças da região, inclusive de Uberaba ali, de lideranças ligadas ao atual governo para a retomada deste assunto, deste projeto. O que eu acho que seria um tanto quanto importante ainda, porque o setor do agronegócio, a demanda de fertilizante continua crescendo cada vez mais em todo o Brasil. Então, quanto mais a gente reduzir o custo de produção do fertilizante, vamos ter condições de ter produtores investindo mais no campo, produzindo mais e baixando o valor aí da produção. Então, tudo isso para perguntar para o senhor, existe, através da Gasmig, alguma tratativa nesse sentido? já houve alguma conversa nesse sentido aqui em Minas ou junto ao governo federal de uma possibilidade da gente retomar a discussão desse projeto em Uberaba? Sim, eu acho que sim, posso dizer que sim. Está aqui sendo gravado? Ok. Eu posso dizer que sim. Bom, eu só queria fazer um preâmbulo antes de dar a resposta final. O gasoduto com a usina de fertilizantes de amônia, na realidade de amônia, lá de Uberaba, ela seria, demandaria tanto gás que viabilizaria a construção desse gasoduto, mesmo se ele não fosse atender ninguém mais entre Queluzito e Uberaba, passando por essa região importante do Estado. Então, isso era, a construção da fábrica seria fundamental, era o âncora para a gente construir o gasoduto. Uma vez não viabilizando a indústria, nós não conseguimos viabilizar o gasoduto. Então, essa foi a razão pela qual ele, hoje ele chega até, está chegando até Divinópolis agora que a gente está viabilizando. Então, a viabilização agora não tem que acontecer sem contar com a indústria. Então, por isso que naquele momento a gente teve que interromper o projeto desse gasoduto, que era um projeto superimportante para nós e que também para a GASMIG foi extremamente comemorado, porque a gente realmente ia atender uma região importante do Estado e com uma rapidez grande. Agora, com relação a... A gente tem tido o movimento, tem participado de algumas reuniões, não muitas, mas algumas relevantes, com empreendedores da região tentando criar uma... vamos dizer, um centro consumidor de gás naquela região. Especificamente com a fábrica de amônia, ela não voltou da forma como ela vinha. Essa fábrica daquele tamanho não entrou na discussão, mas alguma coisa paralela, parecida, chegou para viabilizar. Teve contatos... Porque a gente pode atender aquela região ou com um gasoduto de transporte a partir daqui de Divinópolis agora, o ponto seria Divinópolis até lá, não mais que Lusito, porque a gente já vai chegar daqui a dois anos, daqui a dois anos já vai estar em Divinópolis, então seria até um gasoduto menor, ou seja, mais barato para ser atendido, ou seja, menos recurso demandado na viabilização. Mas a gente já ouviu falar em térmicas, nós já ouvimos falar em outros projetos grandes. Então, existe um movimento na região para levar um grande consumidor de gás para viabilizar um gasoduto. Tem participado dessa reunião também a empresa transportadora que é quem está querendo viabilizar a TBCGC, essa do gasoduto de São Carlos, que cruza o Triângulo Mineiro até Goiás. Eles têm participado, mas a gente correria paralelo, se tiver um grande consumo, a gente resolve isso rápido a partir do gasoduto de Divinópolis. Poderia resolver a partir de Divinópolis. Aí é estudar o que é melhor frente a essas duas possibilidades. Mas hoje, efetivamente, não chegou para a Gasmig ainda a demanda real, realizada. mas a gente sabe que tem movimento grande tentando viabilizar sim. Eu não sei se essa fábrica de amônia vai entrar em breve, vai voltar novamente da forma como ela originalmente tinha sido concebida. Isso eu não tenho notícias, não tenho conhecimento. Não significa que ela já não está sendo estudada pela Petrobras ou, enfim, outra entidade que era da Petrobras. Exatamente. Então, eu não tenho notícias, mas sim, é possível. Agora, uma forma, se não tiver esse, eu já falei mais cedo, como a gente está tentando antecipar o oferecimento de gás na região é a partir de biometano. Se a gente conseguir criar usinas de biometano, construir redes isoladas de gasoduto, atender alguns clientes, no momento de entre safra, a gente supriria com GNL esses consumidores, a gente estaria presente lá de uma maneira viável ou a ceia viabilizada e já faríamos presença e contribuiríamos com o desenvolvimento da região. Essa seria uma opção que não está sendo descartada e muito pelo contrário. A gente tem estudado, como eu comentei mais cedo, nós estamos bastante ansiosos com a finalização dessa política que está sendo construída e nós estamos participando dela, política de biogás e biometano do Estado para que a gente viabilize esse tipo de atendimento. Muito bom. Quero dar o testemunho aqui. O deputado Busco sempre lutou por esse ramal até Araxá, Uberaba. Nós já fizemos parte da comissão em 2015, Busco, então Busco sempre lutou e ficou muito triste depois que nós todos mineiros e ele em especial teve aquela crise nacional e realmente esse plano de investimento da Petrobras não viabilizou. Mas eu quero testemunhar que de há muito tempo e luta por isso eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Inclusive, eu quero aqui só dar o testemunho também do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silvira, tem trabalhado muito nessa questão que a Petrobras possa voltar no seu plano de investimento com essa ainda mais com a guerra da Rússia e da Ucrânia, como diz o Busco muito bem, para ter essa independência do setor que tanto cresce no Brasil que é o agro e dependem da Amônia. Pois é, um pouco. Presidente, eu quero agradecer o doutor Gilberto, nosso diretor-presidente da Gasmig, pelas colocações e sugerir, presidente, aqui um requerimento para que nós possamos, no âmbito desta comissão, promover uma audiência pública com lideranças tanto da região Beraba, com toda aquela região ali, altamente produtiva, e também com a participação do governo federal. O senhor citou muito bem, hoje nós temos aí o ministro mineiro, Alexandre Silveira, que conhece muito bem esse projeto e a necessidade dessa implantação dessa fábrica de amônia. Então, acho que seria interessante a gente trazer para cá, para a Assembleia, até no sentido de colaborar com a retomada desse projeto. Eu acho que, e nós não podemos perder o time, acho que temos que iniciarmos essa discussão agora, no início do governo, que a gente sabe que é um projeto grande, com investimento, vultuoso, e que nós precisamos estar com ele também, exemplo, quando nós estamos aí para atender outras regiões com gasoduto, com energia elétrica, com geração de energia fotovoltaica. Isso de amônio para o agronegócio, eu diria que é prioridade máxima. Prioridade máxima, porque nós temos várias mineradoras atuando ali na região, outras chegando, no caso de Serra do Salitre, nós vamos ter ali agora uma produção imensa ali de fertilizante na Serra do Salitre, que também está ligada lá àquela região, e que vai depender muito dessa matéria-prima, que vai ter que continuar importando cada dia mais matéria-prima. Então, acho que é um assunto que vale a pena um debate, eu gostaria já de deixar uma proposição de um requerimento para que nós possamos, então, realizar no âmbito dessa comissão uma audiência para a gente debater sobre essa questão da unidade fertilizante nitrogenado na região de Uberaba. Será feito o requerimento, deputado Duzco. Passa a palavra agora para o deputado Eduardo Azevedo, engenheiro da nossa Divinópolis, que também sonha com esse ramal lá. Obrigado, deputado Gil. Bom dia para todos que estão aqui presentes. Bom dia, presidente Huberto, bom dia, Rodrigo, no qual também cumprimento todos os colaboradores da GASMIG. É um prazer estarmos aqui. E, antes de mais nada, a gente precisa parabenizar a GASMIG pelo trabalho que vem sendo feito durante todo o Estado. Parabenizar a GASMIG por ser uma estatal vinculada diretamente ao governo. E a gente viu o tanto que o governo Zema tem sido sensível ao desenvolvimento do nosso Estado. Isso nos deixa muito satisfeitos, porque, enquanto nós temos um governo estadual que preocupa em levar desenvolvimento nos quatro cantos do Estado, enquanto a partida, o Bosco acabou de falar aí, esse sonho do gasoduto chegar até o Uberaba, nós temos um governo federal que preocupa em financiar gasoduto na Argentina ao invés de financiar dentro do nosso próprio país. Então, a gente vê as contradições, por isso que eu parabenizo a gestão do Zema, que é uma gestão que tem, sim, um olhar técnico, um olhar para que Minas Gerais possa crescer cada vez mais e a todo o corpo técnico da GASM. Presidente, nós estivemos lá naquela ocasião, fui muito bem recebido por vocês, quero até parabenizá-los por isso, e Divinópolis hoje é uma cidade referência no centro-oeste de Minas, é uma cidade macro para 53 municípios, toda a região centro-oeste ali, a gente chama Divinópolis como a princesinha do oeste, é uma cidade que, por anos, ela tem perdido muito na questão do investimento, por vários fatores, um dos fatores que a gente pode mensurar em Divinópolis é a nossa lei de desocupação de solo, que é muito antiga, nós estamos lutando na Câmara Municipal para que isso possa ser aprovado e, em breve, possamos atrair mais indústrias, mais empresas, mas um grande sonho também do Divinópolis é justamente a chegada do gasoduto ali. E eu sei que, dentro da vida política, as pessoas não querem viver de assistencialismo, isso aí é utopia, as pessoas querem trabalhar, empreender e gerar emprego. E, para que isso aconteça, nós precisamos de vários fatores. E eu sei que o gasoduto vai ser um fator que vai alavancar não só a Divinópolis, mas para toda a região. Então, eu queria saber, justamente aqui da GASMIG, qual que é a previsão para que Divinópolis possa ser contemplado com o gasoduto. Agora, nós voltamos novamente a fazer o complexo da ferradura, que é um polo de escoamento viário muito importante. Então, somando o complexo da ferradura, a chegada do gasoduto, Divinópolis vai ter condição sim de despontar, tornar-se atrativa para os investidores e também a reativação do aeroporto, que o governo Zema tem trabalhado por isso, a previsão é que, agora, no segundo semestre, o aeroporto volte a funcionar. E, com a chegada do gasoduto, eu tenho certeza que Divinópolis tem tudo para poder impulsionar. Então, o que a gente queria saber, presidente, é como está a previsão para que Divinópolis e toda aquela região, que eu sei que não vai passar só para o Divinópolis, ele vai sair aqui próximo da Gabriel Passos, vai sair de Uatuba, me parece, também, Itaúna. Qual é a previsão para que o gasoduto chegue na nossa região? O projeto Centro-Oeste, ele está previsto as obras durarem dois anos, a partir do segundo semestre. Portanto, até o segundo semestre de 2025, nós teríamos toda a rede inicialmente imaginada atendida. Especificamente Divinópolis, Adil, qual é a data? Agosto de 2025? E Divinópolis, agosto de 2025? Agosto de 2025. Agosto de 2025. Então, a previsão é que o gaso já esteja funcionando dentro de Divinópolis. E o cronograma que a gente imaginou e que programou até o momento, ele tem sido cumprido à risca. Então, tem grandes chances disso ocorrer realmente. Não, isso aí a gente sabe. A gente tem acompanhado o trabalho da Gasmig, e isso aí a gente tem que ter que parabenizar e reiterar que vocês têm feito a diferença. Então, eu fico feliz, presidente, em saber dessa notícia e levar isso aí para todo o Divinópolis, não só para o Divinópolis, mas para a região Centro-Oeste ali, como eu disse, que é uma cidade ali que é pólo para 53 municípios e vai ser uma notícia que realmente vai trazer bons olhos para investidores no nosso município. Obrigado. Eu que agradeço. Ao Vissareira, as minhas colocações também, quero registrar aqui que é o deputado Eduardo Azevedo que sempre lutou e sempre cobrou dessa comissão essa agilidade. Também quero registrar a presença do deputado Bruno, que faz presente aqui nessa comissão. Bom, Bruno. Mas, presidente, a solicitação nossa é justamente isso. Primeiro, eu acho que foi colocado aqui, nós temos hoje um ministro de Minas e Energia. Então, essa solicitação aí do deputado Bosco, que é de todos os mineiros, acredito, dos brasileiros, para levar essa indústria de fertilizantes para o Beraba. Já estava na programação antiga e eu quero aqui dizer que 2015 já foi um tema debatido nessa comissão. Então, realmente, é muito importante para o Brasil termos essa solicitação. Já fizemos, através de requerimentos anteriores, para o ministro de Minas e Energia. E agora, na oportunidade de tê-lo lá, nós vamos fazer essa solicitação junto à Petrobras, que possa colocar no seu plano de investimento. E, logicamente, o Eduardo já colocou aqui, o Enes Cândido também já colocou o grande sonho de ir lá da nossa Valadares. E eu não tenho dúvida que é muito importante para todos nós. Eu gostaria, se não colocou aqui, mas eu tive na NP em 2005. Foi, naquela época, foi muito debatido na NP a questão do gás, do Vale de São Francisco. E eu gostaria de saber se a Gasmim que tem algum conhecimento, algum plano para que junto, lógico, da NP, junto à Petrobras, para que possa estudar a viabilidade de extração de gás na cidade. O Boritizeiro chega a borbulhar o gás assim na água, porque realmente tem muito gás e a gente gostaria de saber se tem estudos aprofundados nesse sentido. Bom, a Gasmim em si, ela é uma empresa concessionária de distribuição de gás. Portanto, a atividade é específica de distribuição de gás. Nós não podemos atuar nem no transporte e nem na produção de gás. Acontece que o governo de Minas Gerais estava presente e eu não sei qual é a situação atual, mas através da Codeng, da antiga Codemig, juntamente com a CEMIG e outras empresas privadas, tinham três blocos exploratórios para verificar a viabilidade disso. Eu sei que a CEMIG, por não estar no core business dela, deixou esses blocos para a Codeng, mas eu não sei exatamente o que está acontecendo hoje. Na época, o que estava mostrando é que o custo de extração era muito grande quando comparado com o gás que vinha do pré-sal. Então, não era viável economicamente. Mas eu não sei qual é a atual situação, de fato, eu não sei. Mas, de qualquer forma, a CEMIG não pode atuar, mas viria com muito bons olhos, porque a gente não teria problema mais de transporte. Já ia ter a produção podia quase que vender diretamente para nós a distribuição, que seria... O coração de Minas, pertinho de uma região que hoje está longe das entradas de gás que a gente tem no Estado. Então, seria muito bom. Talvez a Codemig, a Codeng atual, poderia dizer como que está a situação. Mas, acredito que não tenha evoluído muito, não, em função dessa viabilidade, o preço do gás do pré-sal é muito mais vantajoso, mas o nosso Toscano já está convidado aqui também para participar da próxima audiência pública, para que a gente possa detalhar. Passar a palavra do Eduardo Azevedo, para que ele possa fazer outra solicitação, outra pergunta. Sim, obrigado, presidente. Eu queria fazer essa pergunta para o Rodrigo, a gente estava conversando aqui, porque isso me preocupa muito quando a gente fala da questão do investimento. e eu procurei aqui, fiz uma pesquisa, e a Argentina, ela já dá como certo um investimento de 689 milhões do BNDES para o gasoduto. Rodrigo, esse valor que está sendo investido na Argentina do governo federal, se fosse um valor revertido para Minas, frente aos desafios que a gente tem, igual o Enes está ansiando aí o gasoduto para Valadares, o Bosco para Uberaba, esse valor que o governo federal está tendo a coragem de tirar do Brasil para investir em país sul-americano, quanto que esse valor poderia ser revertido de gasoduto para Minas Gerais? Deputado, bom dia a todos. Obviamente, cada obra, ela depende, ela tem uma particularidade em relação ao construtivo, mas, fazendo um paralelo, hoje a gente tem uma extensão de 100 quilômetros, que é o gasoduto que sai de Betim e vai até Divinópolis, esse gasoduto vai custar na ordem de, isso é um investimento de 780 milhões, quer dizer, são 100 quilômetros de tronco principal, 200 quilômetros de ramais secundários, vai custar 780 milhões, então, eu diria, poderia dizer que em próximo dia, em torno de 150 quilômetros de rede, mais ou menos a 200 quilômetros seria possível de ser feito dentro do Estado de Minas Gerais. Tá bom, obrigado, tá vendo, né, gente, como que a gente tem que saber que escolheu o governo, porque enquanto está financiando uma obra lá fora, poderia ter sido financiado aqui dentro do Estado. Obrigado, Rodrigo. É isso que eu ia perguntar para o nosso presidente, e o Rodrigo já colocou, qual o custo do quilômetro, lógico que tem as regiões, tem o mais montanhoso, outras mais tranquilas, qual o custo, mais ou menos, em média, do quilômetro? é isso, 780, moeda de meados do ano passado, 780 milhões para 300 quilômetros. Então, 25. 25. Bolsa, tem mais alguma consideração? 10,5 milhões. Eduardo, antes, eu quero agradecer o presidente Gilberto, nós vamos, está tendo reunião lá no plenário, vai ser um dia de muitas votações, então, nós queremos agradecê-lo, vamos colocar aqui os requerimentos, os requerimentos, passa a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de requerimentos dessa comissão. Então, o requerimento assinado pelo deputado Busto, deputado Eduardo, o Enes, logicamente, também pelo Bruno, os deputados que subscrevem requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 103.3a do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministério de Minas e Energia em Brasília, pedidos para o Udêncio para que dê celeridade à implantação da fábrica de fertilizantes nitrogenados José Lencar no município de Uberaba. Um outro requerimento também de nossa autoria, mas também eu quero que os outros deputados assinem para ser um requerimento dessa comissão. Os deputados que subscrevem requerem nos termos do artigo 103.3a do Regimento Interno seja formulado voto de congratulações com a Associação Brasileira de Energia Solar Fasotaica e Absolar pelos 10 anos de fundação em 2023. É que ainda que seja data ciência dessa manifestação ao presidente Rodrigo Lopes Saoaia, presidente da Abissolar. Em discussão, em votação. Os deputados que concordam permanecem como se encontram aprovados. vem à mesa também o requerimento conjunto liderado pelo deputado Busco. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 105 do Regimento Interno seja realizada a audiência pública para debater com a presença do ministro de Minas e Energia, de lideranças políticas e empresariais do setor produtivo da região a retomada da implantação da fábrica de fertilizantes nitrogenados alencar no município de Iberaba, bem como a construção do gasoduto que atenderá a fábrica e os demais empreendimentos da região. Em discussão, em votação. Os deputados que concordam permanecem como se encontram aprovados. Eu quero mais uma vez agradecer ao presidente Gilberto Moura, presidente da Gasmig, ao doutor Rodrigo, ao João Paulo, aos demais gerentes aqui presentes por essa explanação e, logicamente, o nosso dever é realmente pedir celeridade desses investimentos. Agradecer ao deputado Bruno, ao deputado também o Enes Cândido, ao deputado Eduardo Azevedo, ao deputado Bosco e, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos e um bom dia. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.